Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Um casal morreu e uma criança ficou gravemente ferida após um acidente na BR-070 em Cáceres, no Mato Grosso. O acidente ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira, 5 de janeiro, próximo à Serra do Mangaval. No local, uma colisão entre um ônibus e um veículo Corsa Classique com placas de Porto Esperidião. O carro, onde estava o casal e a criança, seguia no sentido Cáceres a Cuiabá. Vitor Douglas Meuse Nogueira, de 28 anos, e a sua esposa, Rafaela Campos da Silva, de 28 anos, ficaram presos às ferragens do veículo e morreram no local do acidente. Com a força do impacto, o ônibus acabou saindo da pista e caindo em uma ribanceira às margens da rodovia. No ônibus, ninguém se feriu. Socorristas foram acionados para atendimento às vítimas. Segundo relatos, a criança foi resgatada com sinais vitais. Ela foi encaminhada até o Hospital Regional de Cáceres com ferimentos graves. Já o casal estava sem os sinais vitais quando o resgate chegou. Segundo informações, o condutor do Classique teria perdido o controle da direção rodado na pista, vindo a colidir com o ônibus. De acordo com testemunhas, no trecho onde ocorreu o acidente, a pista estava bastante escorregadia, o que pode ter sido uma das possíveis causas do acidente. O casal morava em Porto Esperidião, no Mato Grosso. O casal morava em Porto Esperidião, no Mato Grosso. Radar do Vale. Compromisso com a informação.